Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn a galera tá dormindo né eu tô na sequência do episódio passado com o prometido e eu tô com um problemão aqui que essa desgraça aqui desses bichos aqui em volta aqui mano me rodeando né esse aqui talvez estão dormindo mano eu podia aproveitar esse momento para tentar vamos lá vamos lá vamos lá todo mundo vem 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 eu não tenho porta por aqui né eles vão ter que sair elas vão ter que passar por aqui só que esses bichos eles não são pegos nas armadilhas mas se eu matar pelo menos um já um baita adianto sem chamar os demais né o ideal é que você deu o primeiro tiro né na verdade eu vou parar mais ou menos aqui primeiro para que todos atirem junto o ideal é que você deu o primeiro tiro e veja a reação dos demais né se viemos esse aqui tá bem desgarrado esse aqui acho que vai dar para matar ele tranquilo e ó bala nele toma aqui e toma beleza o bicho tá ficando forte uma impressão minha nossa o talas já tomou uma sabugada e aí beleza será que eles estão dormindo mano será que é por causa disso que eles não estão vindo eu vou tentar o ataque animal não é esse aqui que tá me atacando e não quem é que tá me atacando dois escorpiões quanto mais bicho eu consegui matar sem chamar atenção soltá-los que tomou uma sabugada aí opa aqui ó ele veio e agora tomou um crítico aí aqui esse aqui não veio todo mundo deixa eu tentar recuar para ver se os bichos recuam e não é para tirar pombas eu tentar recuar para ver se eles recuam porque as vezes quando você dá uma recuada eles eles desistem do ataque nossa senhora o talas tá tomando um cacete vai pisar na armadilha pisou aí boa 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 aí beleza agora tem que pegar esse aqui que ele não pisa na armadilha deu bom quer dizer mais ou menos né a mac tomou um famoso piau né tomou uma coça e aí acho que agora ficou mais tranquilo nós chamar que foi arrebentada e aí vai nos grande vai nos grande beleza ficou na armadilha agora esse aqui que não tá em armadilha nenhuma aí boa e agora esse aqui uma armadilha quebra mó galho só que aquele bicho lá o chifrudo ele não é pego em armadilha esse aqui ó e eu tenho que mirar nele então não sai um crítico aí pô aí pô aí agora sim lança chama funcionando e eu vou dar um passinho para trás aqui para eu não ser pego no lança-chamas caramba galera se a mac tomou muito dano acabou acabou e dispensa todo mundo certo catina cadê você aguardando tratamento não você tem que se tratar para curar-se acelera e depois você vai curar a mac e depois você vai curar o quim e depois você vai curar o talas remédios insuficientes que que é o que tá afligindo ele aqui é corte tá faltando ó caramba bandagem Samanta vai fazer umas bandagens e não vai faltar ali remédio que que ela foi fazer a não está de sacanagem tá faltando remédio peraí que vai ter agora aí não larga aí mesmo e criar bandagem vai lá e a tira salva a máquina ela vai morrer e tá faltando de remédio para ela e nossa eu preciso de muita bandagem ela tá fazendo de dois em dois e tem que ter o suficiente nossa tinha que ter muita bandagem eu preciso de mais uma bancada mas que vai morrer porra aí não peraí calma calma vamos vamos pensar aqui eu tenho bálsamo antibiótico porque eu não tenho nada que vira bandagem se eu tivesse kit médico viraria bandagem e ela tá indo lá curar o talas de novo curar mac vamos ver se eu dou uma diminuída enquanto ela faz mais lá deixa eu ver aí deu uma diminuída no sangramento dela vai aqui cria mais bandagem e trata ela de novo e vai dormir não pô vai deixar ela morrer não deixa eu ver nossa senhora tá tá com dois corte profundo ainda saiu mais bandagem larga no chão criar bandagem catina cura ela só é o jeito mano ela vai por senão ela vai morrer vai morrer sangramento ela curou lá curou mais um curou mais um ela tá com 15 de vida tá perdendo três por hora cria mais bandagem e vem cá e cura ela meu Deus do céu ela tá muito no osso tá desmaiou o Edmund então vai lá e faz esse serviço é desmaiou de cansaço eu espero que ele não falha o tratamento Oi nossa cicatriz maltratamento e sobrou um corte profundo que eu tô perdendo um por hora você quer dizer que ela dura 10 horas e faz mais que bandagem pelo amor de Deus era para ter deixar as bandagens tem que deixar no esquema né aí boa agora é o Queen tá sangrando muito acho que ela tá fora de perigo agora pronto agora todo mundo pode descansar o Queen ele dura ainda tá perdendo dois por hora e o Talas tá perdendo zero por hora ele já tá se curando só o Queen que tá machucado ainda e a máquina vai precisar ficar um tempo deitada a minha defesa tá começando a ficar fraca já né para esses bichos eu preciso ir atrás do minério o Edmund vai lá observar o minério onde que era aqui ó vai lá e você já tá descansado você precisa dormir pouco tá dando sono perturbado ainda porque os quartos ainda não estão prontos Beleza compulsão alimentar Catina você consegue fazer o rango faz o rango aí a máquina se recuperando bem e o Edmund tá com hipotermia fumaça grossa mano não dá para fazer o balão ainda para explorar tá não adianta aqui eu tô num ritmo de jogo diferente aqui não adianta querer acelerar a coisa não se eu não der tempo ao tempo aqui pode dar muito ruim ó o Queen já tá trabalhando já o Queen aí terminou as armadilhas que faltavam é ele tá nesse trampo de fazer essas paredes em volta eu vou ter que deixar ele terminar deixa ele o Queen tá bloqueado meu amigo como é que você conseguiu fazer isso e desconstruir isso aqui você consegue sair não tem que estar bloqueada isso aqui desconstruir isso aqui então aí pronto aí beleza bom pelo menos ele é rápido né descoberta depósito de minério a rocha interessante contém o minério de metal que pode ser extraído e difundido em ligas extração de minério de depósitos desbloqueia extração de minério de depósito de minério show é o que faltava para mim né o tanto de hidromeda aqui atrás ó tomada então isso quer dizer que agora eu posso vir aqui e selecionar esses cara e minerar que aí eu vou começar a produzir o meu minério até que enfim eu botei a galera para ajudar o Queen a construir pelo menos essas construções mais simples né pavimentação essas paredes também ó porque aí o que não der para a galera ajudar ele a construir ele ele se vira né mas por exemplo os pisos aqui olha já construíram tudo porque é coisa simples de fazer e melhorou bastante aqui dentro das acomodações tá vendo a construir parede ó nível de habilidade insuficiente então ele não tem como eles ajudar animais agressivos nossa eles já estão arregaçando os dromada ali cadê a 39 tá cadê o e você tá escondido lá atrás do grandão ó tá não vai dar para ajudar agora não as armadilhas vão me ajudar muito a segurar os bichos se eu fizesse esses pisos aqui já agora deixa eu desconstruir a Marcelo tá tá maluco ataque animal ó ninguém tá lá fora não né aí não pô deixa eu recrutar aqui a galera isso colocar aqui em cima vamos ver se dá bom acho que eles desistiram desistiram nada é que eu tô tirando a distância aí sim vem aí gostei a armadilha quebra mó galho não tem nem o que dizer sobre as armadilhas tem ficar esperto só no grandão aqui aqui ó ele tá aqui atrás ó quando ele entrar no raio de de mira é nele que a gente foca aqui ó entrou e mata ele que ele vai passar direto pelas armadilhas e ele já vem no regaço e pronto aí beleza agora o resto ele se vira deixa eu até acelerar o jogo aqui é bala e aí ó Nice coisa linda já era Easy essa foi Easy essa foi Easy termina de construir esses pisos aqui certo que ter essa plataforma aqui tá me dá tá me me deu uma vantagem e os dromada tão largando um monte de adubo aqui no chão vou usar para adubar aqui né já tá ali marcado para fertilizar aqui ó visitando a dromada para melhorar o humor e relaxando aumentou lá show observou um animal mais 10 e disse que eu tô falando disse que eu tô falando é o que me atrasou um pouco foi eu ter feito essa 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 parede em volta porque aí o quinta tá preocupado em construir ela mas agora que eu já tô pegando minério aqui ó eu vou dar uma deslanchada agora né porque eu vou ter meu próprio minério deixa eu já até acertar aqui minha minha forja aqui que eu não tenho aqui ó minério fundir para sempre todo dia que tiver minério pode fundir certo puxa para cá e vamos construir mais algumas construir mais uma duas três quatro cinco seis sete oito forjas e essa pedra aqui pode minerar e agora eu entrei ali na era do ferro pronto aí já tô fazendo meu próprio meu próprio minério eles ainda tão trazendo ainda de lá para cá o carbono tem quanto ainda aqui caramba tem muito tem 1720 ainda aqui é muito longe por isso que eles perdem tanto tempo mas é o que eu falei eu preciso realmente forçar essa parte da eletricidade para eu ter essa defesa melhorada porque não dá mano talvez eu vou colocar umas quatro turbinas quatro turbininha por enquanto três né aí eu fui tá finalizando as paredes internas cada um vai ter seu quartinho privativo termina aqui mano e termina aqui pô pronto cada um tem seu quartinho privativo agora né e eu acho que eu já vou começar a mexer aqui dentro já com a parte da da cozinha né fazer uma cozinha aqui dentro acho que todo mundo tá equipado de camiseta mas por que que você não tá com camiseta e o chapéu dele tá do lado já hein e parece que esse chapéu vai muito rápido embora ó a mac o bonézinho dela já tá no osso é a roupa dele está deteriorando muito rápido mas vamos lá vamos brincar aqui agora produção fogãozinho elétrico coisa linda vou colocar ele mais ou menos aqui fogãozinho elétrico certo vamos colocar aqui eu preciso de uma pesquisa eu acho né acho que eu preciso de uma pesquisa para o refrigerador e para o freezer eu construí aqui as as 4 fornalhas mas eu não copiei a receita ainda dessa aqui ó bom então vamos é para aí eu consigo espelhar todas de uma vez 8 for eu não consigo espelhar todo não entendi muito bem esse negócio porque eu não posso copiar receita e colar né aqui eu só construo uma cópia inteira dela porque aí eu teria que espelhar de uma por uma eu teria que espelhar assim ó e aí essa aqui eu espelho ao invés de eu espelhar essa aqui nas demais não entendi isso não fez muito sentido não espelhar as tarefas das dispositivas estão sendo espelhadas por outros dispositivos use este botão se quiser que outro dispositivo seja espelhada a cliquei e aí eu posso não não posso selecionar todos ao mesmo tempo a droga tem que ir clicando de um em um não é mesmo assim ficou meio estranho isso aqui eu não curti não porque que eu não posso copiar receita e colar em todos de uma vez e aí eu tenho que sair clicando nos que não estão na verdade ficaram marcados já aqui com é todos estão tô marcado ali com a receita mano que doideira tá vamos ver na pesquisa aqui refrigerador aqui ó refrigeradores começar a guardar essa comida e aqui ó tranquilizadores apareceu a receitinha gordura em cetóide gordura e tecido vira gordura tá bom vamos fazer a gordura isso aqui eu tenho batendo bastante certo tecido de feno não preciso tenho bastante tecido bombeamento de calor o ar ar-condicionado o que mais núcleos de robô para começar a pensar já na parte da da defesa certo eu não tinha núcleo de robô já não né certo eu vou começar a minerar essas pedras aqui em volta animais agressivos e tá tá bom é louva-a-deus pequeno e um inseto chifrudo grande tá isso aí eu consigo lidar tá tranquilo vou deixar até que eles venham atacar Olá tá vendo ó saindo minério aqui ó conforme eu vou quebrando aqui a rocha vai sair nos minérios aqui ó aqui saiu cinco de minério e aqui saiu mais cinco mas dessa maneira aí vai ser complicado hein preciso de mais uma chuva de meteoro aí ó o Queen já construiu todo o perímetro e então aqui tá tudo né entre aspas protegido e eles vieram atacaram seleciona todo mundo recruta vem para cá para cima e acelera virando grande e esquece o resto aqui ó é esse aqui que eu quero bimba e toma toma eu acelerar aqui que já era só acelerar que eles eles fazem o resto e eles não vão conseguir passar aqui nem ferrando é tiro eles vão chegar bem perto mas ativa ae lançar chamas fazendo trabalho certo dispensar a galera deu show agora e deu aula temperatura interna aqui tá 8 graus muito bom bom né temperatura externa está em menos 3 Samanta tá se escondendo tô pesquisando o refrigerador já e depois tem que pesquisar o freezer e a Samanta desmaiou preguiçosa eu vou plantar minhas próprias árvores agora hein eu já fiz acho que a pesca aqui ó árvores palmeiras em de 20 quando cortado aqui eu tenho uma área boa aqui de plantio plantar aqui e vou expandir esse campo para cá ó e vou expandir esse campo para cá tá bom acho que tá bom de madeira ainda falta trazer muito caramba ainda tem muito aqui mano tem mil e duzentos ainda para trazer só queria encontrar mais meteoritos achei minério aqui ó achei achei bastante minério aqui ó e pronto aqui é melhor aí eu gostei cancela esses daqui não pode parar para parar para tudo e cadê 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 rocha cancela as ordens vai minerar lá pô minério e aí o filhote não sai aí não já tá dando 80 de carne já essa fêmea o macho é menor né novo recurso silício que seria esse aqui né eu ainda não observei ó tem que observar esse aqui para eu também escavar silício eu posso plantar silício para plantar silício eu tenho que observar essa planta aqui ó e cadê ela aqui ó tem que observar essa planta e essa planta aqui é a planta que dá para fazer silício beleza ó tem mais minério aqui ó não isso aqui é pedra 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 mas tá bom já deu para encontrar o minério tava preocupado que eu não tava achando eu acho que chegou o momento de começar talvez a investir um pouco mais no lazer deles né aqui dentro aqui eu já posso começar a colocar uns alvo de dardo por exemplo aqui ó para eles se divertirem um saco de pancada aqui para eles dar um soco e desestressar tem tira o alvo que eu posso botar do lado de fora aqui ó para eles treinar o tiro alvo o que mais tem a tocha de cogumelo posso colocar um em cada quarto um dois três quatro cinco seis e dá para colocar aqui também para iluminar e dá um bom bônus se eu não me engano colocar uma aqui também é só melhorar e tem essas estátuas aqui ó que são dos bichos que eu tô analisando a estátua da dromada é só uma decoração a culpa muito tem um espaço aqui dentro né vou fazer uma aqui para ver se ajuda e ajudar tá bom né colocar ela mais ou menos vou colocar onde eu ponho aqui por enquanto ó e aí pronto uma estátua de dromada tem bastante pedra né pedra não é o problema e ainda tem mais uma estátua aqui de escarabéi vou colocar aqui certo eu não lembro se a luz incomoda eles dormindo eu acho que não né ó brilha bastante no que eu acho que aí eu não gasto eletricidade né combustível é o próprio é cogumelo que eu tenho bastante inclusive e aí já tem o saco de pancada já tem o tiro alvo bom e talvez seja interessante eu começar a aumentar agora o tempo deles de sono no cronograma estão dormindo seis horas eu acho que eu vou aumentar para nove e vou colocar relaxar aqui duas horas de relaxar porque eles não estão abastecendo totalmente a o descanso né eu acho que o descanso ele é ele é diretamente relacionado ao conforto cinzas tóxicas alguém pegou envenenamento não né acho que não beleza tô plantando minhas árvores já já tenho três turbinas já tem o meu fogão olha aí agora agora sim pera aí vamos dar uma diminuída na velocidade calma aí vamos com calma eu tô fazendo a pesquisa já do meu refrigerador essa bancada que eu poderia até levar lá para dentro né para não ficar do lado de fora aqui pesquisando vamos colocar ela aqui ó essa bancada e vamos começar a fazer aqui algumas receitas é receitas saborosas bebidas quentes eu posso fazer ó chá de bolas é faça aí até ter deixe uns 10 certo receitas rápidas que são as sopas né que eu posso colocar para fazer também deixar no refrigerador tem mingau de grãos mas ainda não plantei grãos não encontrei na na verdade então a sopa vegetariana preciso de pelo menos duas e e e a carne aqui eu preciso de pelo menos cinco sopa de carne temos agora receitas saborosas eu posso fazer torta de carne que vai fruta de cacto perfeito e a própria carne e deixa aí pelo menos duas de receita saborosa por enquanto não tem mais coisa nenhuma precisa ainda achar vários ingredientes fazer ingredientes deve fazer óleo e tal o pão eu preciso dos grãos Ok aí temos a receita do chefe que ainda não posso fazer nenhuma mas a gente vai chegar lá e por enquanto é isso né certo a por enquanto é isso e aí eu posso tirar essa fogueira essa fogueira aqui servia só para cozinhar só as estátuas aqui bacana depois dá para fazer uns negócios legal mais para frente mas por enquanto eu preciso realmente da minha defesa né para ter a minha defesa preciso minerais aqui e pegar o minério ela já tá cozinhando lá dentro o Edmund aí terminou a pesquisa vamos ver se já dá para fazer o freezer eu não tinha colocado o freezer é agora tem que fazer o congelador né eu tirar esses dois daqui bombeamento de calor tá pera aí eu fiz o o refrigerador armazenagem aqui ó geladeira beleza aí vou colocar ela aqui ó se eu colocar aqui ela bloqueia a porta né porque eu queria colocar uma aqui a outra aqui ó eu teria que trocar essa porta de lugar vou colocar ela aqui ó e aí vou colocar o freezer aqui o refrigerador o refrigerador aqui a geladeira né dá para pôr aqui não atrapalha a cozinha e aí o congelador eu ponho aqui do outro lado e aqui eu faço essa mesinha para eles comerem que estou comendo lá de fora ainda tem poltrona para descansar e dá até para fazer já de tecido uma duas três área de convivência aqui ó móveis mesa grande e aí a mesa pode ser de madeira aqui na entrada pode me atrapalhar um pouco eu vou tirar esse esse negócio de socado aqui vou mover ele mais para cá dessa forma e esse daqui também eu vou mover ele vou colocar aqui ó na outra ponta que essa área fica livre eu posso fazer o local para eles se alimentarem melhor animais agressivos hein e o Edmund tá fazendo ali a última recolha ali de material ver se ele já traz para cá e tem esse aqui ainda para minerar beleza transportando 60 onde é que os animais agressivos estão aqui do lado e são quantos 42 cara bem fracinho e desganiçado tranquilo e o inseto fruto tranquilo esse ataque vai ser de boa é mas eles estão passando muito perto aqui né e o Queen tá indo lá observar a rocha brilhante mas eu vou cancelar essa observação por enquanto e vou cancelar também a retirada desse material daqui deixa eles ir dormir vai ó o ataque aí ó bem na hora é mas agora eles já estão muito melhor né em termos de bem-estar melhorou muito para eles vou acelerar aqui não demora um ano já vou aqui para o meu meu front de batalha aqui eu tenho a visão gigantesca aí daqui eles já começou a tirar falei já pegou o grandão já corre vai já posso acelerar já que aqui não vai passar nada tranquilo aí já morreu tudo e só falta os grandes aqui ó não não é para vocês sair daí aí e pronto e olha sem atirar em mim aí easy porra tá que isso pô galera tá tá ninja aqui vocês estão de sacanagem não nasceu ainda esse filhote aí nasceu aqui ó ó o bicho aqui é outra fêmea não tá mas não atingiu a maturidade ainda mas já show beleza e eu fiz a parte de de tranquilizantes mas eu ainda não mexi com ela que eu que eu posso fazer com que os animais fiquem do meu lado né os animais mais agressivos e o Queen tá reativando as armadilhas a pecuária eu tenho que encontrar um animal agressivo e eu acho que eu tenho que aplicar tranquilizante mas eu tenho que fazer o tranquilizante primeiro deixa eu ver se a receita apareceu em algum lugar bancada de fabricação vamos ver criar armas aqui ó tranquilizador caramba vai 10 liga de metal e por enquanto eu tô na escassez de liga de metal tá mas eu já sei onde faz pelo menos tranquilo acho que agora eu posso continuar pegando aqui no minério né a nossa taça cinza tóxica mais tempestade de areia o bagulho tá louco aqui viu ó aqui tem mais minério pode minerar agora pode voltar observar isso aqui que já tava em 23 por cento e acelera temperatura tá boa 19 graus tranquilo a pesquisa sendo feita vamos ver o que mais que a gente pode pôr na sequência de pesquisas prateleiras hidropônicas para criar uma prateleira hidropônica precisamos de alguns materiais básicos bababá vamos usar o solo para cultivar nossas ah é para cultivar a interna entendi pH do solo com a prateleira podemos cultivar ervas e vegetais frescos o ano inteiro sem pescidas nocivos interessante congelador já tá sendo pesquisado ar-condicionado eu vou precisar também das células de energia para fazer minhas armas mas aqui ó produção de refeições saborosas e eu preciso disso aqui ó eu preciso pesquisar produtores de material esse aqui ó para depois pesquisar a fabricação de combustível automática certo já temos aí o objetivo sendo traçado em bom vamos fazer o seguinte como o material já tá entregue aqui o Queen ele tá com ai galera ixi mano eu tô sem comida o caramba tô sem comida nenhuma peraí 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 tem cogumelo já disponível não um tá peraí 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 peramá também não bom bom põe peraí né carcaça de inseto aqui né que eu Eu posso talhar. Vai lá, Thalas, talhar. Isso aqui me garante comida. O Queen, ele pode fazer a geladeira. Não, pode desconstruir a porta primeiro. E depois construir a geladeira. E aí eu já começo as configurações. Eu já tenho o congelador. Aí eu já posso pôr ele aqui. Bonito. Certo? E vamos tentar dar uma focada na parte da defesa aqui. Deixa eu diminuir a velocidade só. Soltar a pausa. Porque eu preciso dar energia pras torres. Então tem que colocar um poste pelo menos aqui. Certo? E aí depois você constrói o poste. Queen. Pode construir o poste. Deixa eu acelerar mais um pouquinho aqui. Quanto falta pra isso aqui? Caramba, tá em 96% mano. E não posso colher nada. Não vai sair nada daqui se eu colher? Sacanagem. Eu posso, por exemplo, tirar as frutas de cacto daqui pra fazer comida vegetariana. Talvez. Ó, beleza. Então agora eu tenho o... Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Agora eu tenho o refrigerador. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu estoque. E vou desmarcar comida crua e refeições cozidas. Aí eu vou copiar as configurações e colar as restrições nos outros aqui, ó. Pra quê? Pra não trazer mais nada de comida pra essa área aqui, ó. Certo? Com isso feito... O que eu posso fazer? Tá construindo já o congelador. Ele já construiu... Será que ele já não consegue construir uma torre, não? Queen? Já consegue construir a metralhadora. Só que eu ainda preciso de uma coisa aqui pra não ficar gastando energia o tempo inteiro. Que seria o sensor de movimento, ó. Qual é a área que ele... Ele pega uma área grande, ó. Eu posso colocar ele aqui assim, ó. Então qualquer bicho que entrar dentro dessa área vai ser atacado pelas torres. E aí o Queen pode construir isso aqui na sequência. Sensor de movimento. Certo? E aqui no refrigerador eu vou trazer refeições cozidas. E no congelador eu vou colocar comida crua. Dessa forma. Construindo poltrona, beleza. Manuseando fornalha, beleza. Todo mundo trabalhando. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Acho que vai dar bom. Espaço suficiente. Ó, a torre tá saindo. Eu tenho que depois colocar isso aqui no mesmo circuito, né? Não posso esquecer. Beleza. Cozinhando já ali uma refeição. De carne. Quanto falta pra isso aqui crescer? 3%. Será que elas aguentam, mano? Manuseando... Deixa eu passar a faca nesse bicho aqui também. Vai lá, Thalas. Onde é que ele tava, hein? Nossa, ele tava lá do outro lado do mapa. Maluco. A fome já batendo aí, assolando o cidadão. Vamos colocar aqui dentro... É... Mesa, né? Eu já mudei aqui de lugar pra pôr a mesa. Móveis. Mesa grande. De madeira. Vou colocar ela... Aqui. E os bancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bancos. Pra galera começar a comer aqui dentro. E esse daqui... Eu passo o reio. Desconstruir. E desconstruir. Não preciso mais disso aqui. 98%. Esse aqui já tá 100% já. Esses daqui da ponta... Ah, é quando eu clico aqui é o geral, né? Eu já posso escolher alguns já. Deixa eu ver se eu der dois cliques aqui, ó. Ah, esses aqui eu já posso escolher, ó. Então vai lá, Mac. Você que gosta de... Putz, que sorte. Construindo a mesinha lá dentro. Tá desconstruindo as do lado de fora. Tá dando bom. Ó, a torreta tá feita. O Queen tá indo comer. Deixa ele comer. Putz, o que ele tá indo fazer, mano? Ele tá indo analisar esse negócio. Não, agora não é hora de analisar isso aqui, não. Tem mais algum pra analisar? Esse aqui também, ó. Não é hora também, meu filho. Agora é hora de estabilizar aqui a coisa. Não vai me atrasar muito. Eu quero finalizar esse episódio já e eu não consigo, pô. Aí, ó. Tá fazendo mais comida. Beleza, a Mac já tá colhendo. Tem dois com fome. Ok, um deles é a Samanta, com certeza. Ataque animal. Uff! Ah, entrou na área da torreta. Porque ela tá ligada o tempo inteiro. Aí, ó. Já tá funcionando. Tá escuro. Tá bom, preciso iluminar, é verdade. É verdade. Eu preciso fazer aqui, ó, também, ó. Alguns sensores de iluminação. Aí, aqui agora... Eu preciso iluminar. Tem, eu acho, um poste novo, né? A parte aqui de luz, ó. Tem um poste novo que é esse aqui, ó. Inclinado. Porque tem o holofote, né? Que ele pega no chão. Certo? E tem esse aqui inclinado, ó. Que ele pega numa direção só. Que eu acho que é o ideal aqui pra gente ter um... E... Dois, assim, ó. Que aí essa área vai ficar bem iluminada e eles não vão errar. Só que eu preciso de energia. Tem que chegar a energia até lá. Então, eu preciso ainda de um poste de madeira que vai pegar... Caramba, ele não consegue chegar até o outro lá. Pra chegar no outro tinha que ser essa distância. Tá, vai ter que ser dois postes. Um aqui. E um aqui. Eu acho que os bichos não atacam o poste. Eu acho. Aqui, ó. Dá pra fazer assim. Certo? E esses dois caras aqui, pra eles não ficarem gastando eletricidade o tempo inteiro, eu preciso de um sensor de dia e noite. Que eu posso colocar em qualquer lugar e coloco eles no mesmo circuito. Dá pra pôr até aqui, ó. Lembrando que tudo que é sensor vai uma CPU, né? Inclusive, o Queen era pra ter construído isso aqui. Construí porque eu tô gastando eletricidade aqui o tempo inteiro. E o Edmund foi dormir sem fazer a comida das meninas, hein? Não tem ainda o suficiente? Ela tá colhendo, mas parece que ela não tá tirando nada, né? Não parece que ela tá errando? Não, vai tá aqui, ó. Tá no chão. Deixa ela terminar essas daqui. Que aí as outras colhem normalmente. Vou acelerar aqui um pouquinho. Aí, agora eu já aproveito que ela tá aqui. E já mando ela carregar isso. Já tá transportando. Olha lá. Rapidão ela vai levar tudo. Ó, 94 já é o suficiente. Beleza. O Queen construiu aqui. Será que ele não consegue fazer uma torre dessa aqui? Na verdade, ele consegue. Já quero já adiantar o máximo possível essa defesa aqui. Será que ele vai construir as duas? É, uma ele vai construir. E aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que... Esse cara aqui, ele tá no circuito 1. E esse aqui tá sem circuito nenhum. Então, vamos colocar ele no circuito 1. Certo? E o Edmund... Pode cozinhar uma receita vegana aí. Ah, já cozinhou. Limite atingido. Aí, beleza. Comida pra todo mundo. Ok. Acho que tá bom, né? E aí, no próximo episódio, acho que a gente já vai começar a testar já. Essas torres aqui que já estão no esquema. Deixa eu ver quem é que tá indo pra lá. Cornalha. Ele tá indo buscar. Torre tá quase pronta. Vai sair mais uma colheita de cogumelo. Depois eles vão vir plantar mais tecido. E eu acho que é isso, né? Eu acho que tá de bom tamanho. Tá ótimo. Tá pronto aqui. A parte da geladeira tá pronta também. Comida crua vai ficar aqui dentro. Olha lá, já tem comida crua aqui dentro, já inclusive. Olha lá, ótimo. Beleza. Agora sim. Finalizar o episódio por aqui. Acho que é o episódio que a gente termina mais estabilizado, hein? Desde quando começou. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.